Fala, meu amigo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do DBO-ACM, onde todas as semanas a gente está trazendo informações de qualidade, informações relevantes sobre esse universo de banco de dados Oracle. E dessa vez eu vou trazer um tema que é um tema que cai na prova de certificação. Eu quero realmente trazer para vocês aí temas relevantes. Em breve a gente vai fazer o nosso desafio OCP-19 e eu vou trazer alguns temas aqui baseados em questões dos simulados, por exemplo, da prova de certificação da Oracle, para que a gente consiga ver esses temas na prática. Então se você tem interesse realmente de ver os assuntos, as coisas acontecendo, situações reais de projeto, vai ser bem interessante que a gente vai conseguir simular algumas coisas aqui nesse podcast de hoje. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, o tema desse podcast basicamente sobre perdi uma cópia do Controfile, né? E agora? O que eu faço? Então eu quero realmente trazer um contexto para vocês de como que vocês podem fazer uma recuperação de Controfile, tá? Caso você tenha ele multiplexado. Então trazer um cenário real realmente para que a gente consiga discutir. Normalmente é um tema que cai na prova de certificação, com certeza vai cair temas relacionados a Controfile, a Controfile multiplexado ou não, a cópia de Controfile, a restauração de Controfile. Então eu quero realmente trazer para vocês como que vocês podem contextualizar isso aqui e dominar quando o assunto realmente é a recuperação de Controfile. Então vamos lá, pessoal. O que eu queria mostrar aqui para vocês, tá? Quero realmente trazer para vocês aqui o meu laboratório, para que a gente consiga realmente entender. Mas antes da gente começar a mostrar aqui a parte prática, né? Eu quero falar o que é o Controfile, né? Se você está chegando aqui agora e não sabe o que é o Controfile, até conceitualmente isso é importante para que você entenda até mesmo em uma prova de certificação, tá? O Controfile é basicamente um arquivo binário que grava as informações das estruturas físicas do banco de dados Oracle. E lá dentro você vai ter o database name, você vai ter o nome e a localização dos data files associados e dos redlog files. Você vai ter o timestamp da criação do banco de dados, você vai ter o current log sequence number, tá? Que é um número importantíssimo interno do banco de dados e tem informações relacionadas a a checkpoint, tá? Então, conceitualmente, cara, é importante que você saiba primeiro o que é o Controfile, tá? E aí, normalmente, tá? Vou até abrir aqui minha tela. Se você está ouvindo aqui a experiência em podcast, cara, tem muito conteúdo legal aqui para você realmente absorver, mas quem está aqui pelo YouTube, a gente consegue realmente mostrar algumas coisas aqui na prática também, beleza? Primeira coisa, vou ver aqui qual é o nome da minha instância, né? Minha instância é ORCL, vou exportar as variáveis, beleza? E aí eu vou entrar no SQL Plus, conectar, fazer uma conexão BQIF e vou conectar aqui na minha instância ORCL. Agora, eu posso dar um show parameter, control. E aqui eu consigo visualizar exatamente quantas cópias dos Controfiles que eu tenho, tá? No meu caso, o que eu estou fazendo aqui, né? Quando eu fiz a criação do meu banco de dados, eu fiz uma criação aqui utilizando OMF, então o DB Create File Dash, ele está habilitado, tá? E outra coisa que eu fiz aqui também foi habilitar Fast Recoviário, que é o DB Recover File Dash. Então, quando a gente faz uma instalação, a criação do banco de dados, utilizando OMF, utilizando e com a Fast Recoviário habilitada, normalmente ele cria duas cópias dos Controfiles, uma dentro do diretório padrão aqui, né? Onde está o Create File Dash, está dentro do hora a data. Aqui dentro eu vou ter a a nomenclatura do OMF, que é o Oracle Manage Files, né? E aqui eu consigo ver a primeira cópia do Controfile e a segunda cópia do Controfile também, que está dentro da Fast Recoviário. Beleza? Então, nós temos basicamente duas cópias do nosso Controfile desse meu banco de dados ativo. Beleza? E aí, o que eu vou fazer? Eu quero até mostrar aqui para vocês tópicos realmente da prática, tópicos aqui do dia a dia. Nós vamos deletar uma dessas cópias dos Controfiles, tá? Para que a gente consiga realmente simular um cenário real aqui, uma questão de prova e de certificação, para que você realmente consiga entender aqui na prática como que a coisa funciona. Beleza? Então, vamos lá. Dentro do OMF aqui nós temos, dentro do hora data nós temos aqui basicamente a primeira cópia e dentro da Fast Recoviário nós temos a segunda, tá? Então, uma questão que vai cair na prova, cara, provavelmente é relacionada realmente a questão a um restore de Controfile que foi perdido, tá? Então, nós temos aqui basicamente algumas variáveis, né? Primeiro, verificar se o nosso banco está em Archive Log ou não. Nesse caso, nós podemos fazer um tipo de recuperação que é buscando a outra cópia do Controfile. Então, nesse caso, o banco tanto faz se ele está em Archive ou não, tá? Ele poderia até estar em não Archive Log, que você vai fazer um restore do Controfile a partir da outra cópia que já está existente. Então, a questão do Archive Log não é uma coisa que vai ser realmente mandatória que vai interferir no seu processo, tá? E aí, o seu Controfile está multiplexado, como eu mostrei, né? E, basicamente, nós temos outra variável também que seria o auto-backup do Controfile, tá? O que seria esse auto-backup do Controfile? Que eu quero até mostrar aqui para vocês um pouquinho sobre isso. Eu abri até uma outra sessão aqui. A gente pode fazer um RMAN target barra. E aqui, ó, quando eu dou um show, show all, dentro do RMAN, né, eu consigo verificar os meus parâmetros. Aqui, ó, o meu backup otimizante tem um Controfile auto-backup tag-off. Quando ele está a 1, o que acontece? Sempre quando tem alguma alteração específica, onde você faz um backup, por exemplo, um backup full, tá? Ele vai fazer também, automaticamente, o backup do Controfile. Por quê? O Controfile, se você tiver um backup de todos os datafiles e não tiver o Controfile, cara, muitas vezes você pode ter uma situação que você não vai conseguir recuperar o seu nome, tá? Então, o Controfile auto-backup, basicamente, é um cara que é fundamental quando você está falando de RMAN. É uma boa prática que a gente mantenha ele habilitado, tá? Então, basicamente, ele faz um backup automático do seu Controfile e do seu também, do seu SPFile, tá? Do seu current serve para meter file, em basicamente duas circunstâncias. Quando você faz um backup que vai estar gravando no repositório da RMAN, tá? Ou quando você tem uma alteração estrutural que afeta o seu banco de dados, tá? Então, quando a gente está falando, basicamente, do Controfile auto-backup, ele tem esses dois tipos de circunstâncias para ele poder fazer o backup. Só que esse cara em si não vai, a gente não vai utilizar esse auto-backup para poder fazer o backup. Por quê? Se a gente removeu uma das duas cópias que estão multiplicadas, você pode simplesmente pegar outra cópia e restaurar a partir dessa outra cópia. Então, também seria uma alternativa que a gente não precisaria estar utilizando, tá? E você tem uma outra opção também que seria o snapshot do Controfile. Você pode colocar lá no sistema profissional um diretório onde ele vai fazer uma cópia também do Controfile em determinadas situações. Mas, nesse caso, também a gente não precisaria utilizar o snapshot Controfile, tá? E aí, o que nós vamos simular aqui agora? Nós vamos pegar uma dessas cópias, tá? Estão ativas e vamos deletar esse arquivo, tá? Então, a gente vai remover uma das cópias do Controfile para que a gente consiga fazer a nossa recuperação, para que você consiga ver, inclusive, os erros que vão dar aqui nesse processo. Beleza? Então, basicamente, dentro do OPT, conferindo aqui, antes do OPT, Oracle, fecha Ricoviária. Dentro desse diretório, nós temos o RCL. E aqui dentro do RCL, nós temos aqui, Controfile. E aqui nós temos uma cópia do Controfile. A gente poderia fazer um RM-RF e deletar esse arquivo, realmente, forçar que ele delete esse arquivo. E aí, nós vamos perder uma das cópias. E aí, quando ele precisar escrever no Controfile, ele vai falar, opa, estou com um erro que uma das cópias não estão lá. Beleza? Então, basicamente, esse é um erro que pode acontecer. E onde que a gente monitora, realmente, os erros? Quantos nós temos no nosso bloco de dados? Dentro do ADRCI, é um utilitário que você pode fazer um show alert. E aqui nós temos a opção 1, que está dentro do RCL. A gente consegue ver que ele ainda não deu nenhum tipo de erro ainda, tá? E o que a gente consegue fazer? A gente consegue, inclusive, acessar o Wallet diretamente no sistema profissional. Então, a gente pode vir aqui, ó, na opção Diag, RDBMS, RDBMS, a instância. Aqui nós temos a pasta trace. E aqui nós temos a pasta alert. Deixa eu entrar aqui no giratório. Temos aqui o nosso alert.log, alert.sl.log. A gente pode dar um peio aqui, menos 500, menos F, para poder atualizar esse arquivo. E a gente consegue ver, ó. E aqui agora, nesse momento, ele já identificou que realmente não está encontrando um dos control files, tá? E aí, se a gente fizer aqui um um shutdown, por exemplo, da nossa instância, o que vai acontecer? ele vai falar que não consegue baixar porque não está conseguindo ler um dos control files, tá? Então, a gente vai ter que fazer um shutdown abort, tá? E aí, se eu tentar fazer um startup normal também, ele vai dar erro, cara. Ele não vai conseguir ler, por quê? Uma das coisas dos control files, que é o arquivo de controle do banco de dados Oracle, tá? Ele não está, a gente não está conseguindo, não está acessível, né? E aí, qual é o próximo passo, pessoal? O próximo passo seria a gente fazer um startup no mount, tá? Por que o no mount? Isso é uma questão bem conceitual, tá? Por quê? Quando eu faço startup no mount, eu simplesmente subo a minha instância, mas nesse momento, eu ainda não estou lendo o control file, tá? Eu só leio o control file se eu estiver em startup mount, tá? São um dos níveis de startup que nós temos. Para quem é aluno da DBLACM sabe que nós temos a aula lá explicando exatamente esses processos. E aí, nós temos o startup no mount, que eu simplesmente subir a instância e não ler o control file ainda, tá? E a gente poderia fazer uma recuperação agora a partir do outro arquivo, tá? Se a gente fizer um show parameter control file, nós sabemos que nós temos dois arquivos. Nós deletamos esse da fast recover, essa cópia aqui, só que nós temos uma outra cópia dentro de hora data. Nós vamos entrar basicamente, vamos pegar basicamente esse arquivo aqui e vamos fazer uma restauração a partir dele, beleza? Então, aqui, o que nós podemos fazer? Agora, vamos conectar no RMAN target barra e nós vamos fazer basicamente um restore control file from abre uma aspa simples vamos colocar aqui o nosso diretório control file sete aspas, ponto e vírgula. O que eu quero dizer com esse comando, né? Eu vou restaurar o control file a partir desse arquivo aqui, dessa cópia que eu tenho desse control file, tá? Eu poderia botar essa localização, por exemplo, um autobk, poderia botar outros tipos de origem, tá? Mas nesse caso específico, a gente está voltando a partir de uma das cópias que nós temos disponíveis, tá? E aí, a partir de quando a gente faz o restore control file, o que ele vai fazer? Ele vai restaurar a partir desse arquivo para todos os destinos que eu tenho dentro do parâmetro control file setado. Então, se eu tenho lá duas cópias, ele vai pegar a partir desse arquivo aqui, desse comando de restauração e vai restaurar essas duas cópias. Então, basicamente, com esse comando, a gente consegue voltar o nosso control file que ele foi perdido, tá? Então, eu fiz um restore control file a partir desse arquivo e aqui a gente consegue ver que a saída, o output, basicamente, ele restaurou esses dois arquivos. Um que está dentro do horadata, outro que está dentro do fast recovery area. Então, nós temos nossas duas cópias aqui restauradas. Quer conferir agora se realmente o arquivo está lá? Então, esse é um ponto importante. E a gente pode olhar lá dentro do diretório apt, Oracle, fast recovery area, OSL, control file. E aqui a gente já consegue ver que o nosso arquivo está lá novamente, foi restaurado. Agora, basicamente, você der um date aqui, 23h49, é um minuto atrás, tá? De acordo com o horário aqui do nosso laboratório. Beleza? E aí, vamos aqui abrir novamente o nosso alert log. Sempre importante, pessoal, a gente sempre está com o alert aberto. Então, aqui, ó, sempre fácil assim de colocar a metade da tela com o alert e a outra metade executando um comando. Acho que é sempre legal a gente ter duas telas ou ter uma tela dividida. Agora, nós podemos entrar novamente no SQL plus barra ssdba. Nesse momento, a nossa instância está em no mount. Então, o que eu vou fazer? A gente fizer um BESC aqui na V$ instance. A gente consegue ver o status. Select status. Pronto. V$ instance. Ele está como o started. Então, basicamente, nós temos aqui nós temos aqui o startup time, o virtual. Deixa eu ver aqui pelo campo active state. Instance mode. Select. Instance mode. Promovidola instance. Nós estamos como regular. Temos aqui também o startup time. Promovidola instance. Praticamente foi startado agora. Select database status. Ele está como active. Então, aqui, basicamente, eu consigo verificar basicamente várias informações a nível da instância. E vamos ver aqui o instance mode. Ele está como regular. Beleza. Show de bola. E agora, pessoal, o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente alterar, fazer um alter database mount. Então, vamos montar aqui a nossa instância. Então, aqui, ele foi alterado. Nesse momento aqui, ele já conseguiu ler o nosso control file, tá? E eu posso fazer um alter database open. Onde aqui, realmente, eu vou estar disponibilizando o nosso banco de dados para leitura. Para verificar o status aqui, é na VDollar database. Se eu faço um select open mode, eu consigo ver que ele está em read write, tá? Se a gente baixar aqui, fizer um shutdown imediate. Now, eu vou conseguir baixar normalmente, porque ele está com as duas cópias, realmente, do nosso control file disponíveis, tá? Então, vamos baixar aqui novamente nessa instância. Show de bola, ele está baixando. Leva um tempinho. Show de bola. Estou vendo que tem uma galera ao vivo aí, Renan Dantas. Muito bom, meu irmão. Conta com a gente aí. Vamos para cima. Ele fechou o banco, desmontou o banco. Agora está baixando aqui a nossa instância. Show de bola. Agora, com o Insta shutdown. Se eu fizer uma startup no mount, eu subo simplesmente a instância. Select open mode. Ele fala que o database não está montado. Se eu fizer um alter database mount, eu já consigo acessar a VDollar database. E aí, eu consigo ver que o nosso banco está em mount. Alter database open. Eu consigo estar com o nosso banco aberto. Então, pessoal, basicamente, um cenário real aqui de uma questão do simulado da prova de certificação, mostrando aí o cenário. Se você perde, por exemplo, uma das cópias dos control files, como que você pode fazer? Então, se você tem basicamente o comando restore control file front, você pode pegar outra cópia e restaurar. Isso não vai ter interferência, cara. Se o seu banco vai estar em archive ou não. Ele não vai ter interferência se você tem um snapshot control file ou não. Isso não vai ter interferência se o auto backup está habilitado ou não. Claro, se tivesse auto backup, você teria uma outra fonte ali para poder, muitas vezes, ter uma outra cópia de backup. Se tivesse snapshot também. E são pontos importantes, conceitos importantíssimos para que a gente consiga realmente entender conceitos que caem na prova de certificação. Conceitos da vida real. Conceitos realmente de cenários reais quando se fala desse universo, de banco de dados. Espero que vocês tenham gostado, basicamente, desse podcast, desse exemplo aqui. Se você está vendo aqui pelo YouTube, se você está tendo uma experiência melhor de conseguir ver um pouquinho da minha tela. Se você está na questão do Spotify, plataforma de podcast, cara, com certeza já tem muitos conceitos, muitos conteúdos importantes aqui para poder acelerar a sua carreira profissional. Então, se você tem alguma sugestão, cara, coloca aqui embaixo a sua dúvida para que a gente consiga realmente gravar mais conteúdos como este, mostrando cenários reais aqui que caem na prova de certificação e que o profissional que administra o banco de dados do Oracle precisa saber. Beleza? Então é isso. Se você está gostando, curte esse vídeo, encaminha para três amigos para que a gente consiga enviar essa mensagem para mais pessoas. Dê um like nesse vídeo e acompanhe o canal da DBSM que toda semana tem conteúdo novo de qualidade por aqui. Beleza? Então é isso. Grande abraço e até a próxima. Valeu.